Tem que falar luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Nossa, que zaninho. Ação. Cara de boi. Luz, câmera, ação. Oi! Cara de boi. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer algumas decorações de unhas muito fáceis. Sim, muito, 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 muito fáceis. Qualquer um pode fazer até o baixo, já tá com a unha decorada dele. Mostra pra eles. Mostra pra eles. Hum, que bafo. Você tem que clicar aqui embaixo do vídeo. Primeiro, porque eu sei que vocês gostam do vídeo. Segundo, que o YouTube entende que você gosta dos vídeos e começa a te recomendar eles. Beleza? E vamos nessa. Pra você que tá duvidando que as unhas de hoje são muito, muito fáceis de fazer. Eu já vou começar com uma que é impossível você não conseguir reproduzir em casa. Primeiro, eu pintei a unha de uma cor que eu gosto muito, que é preto. Não precisa ser preto, mas eu acho que é o que mais combina com essa decoração. Mas então tá. E eu já quero aproveitar a Deja pra mostrar pra vocês como eu consigo pintar a minha unha sem ficar borrando e sem precisar ficar limpando depois. Ó, vamos lá. Primeiro eu encosto o pincel ali no meio e trago ali, ó, pra baixo. E depois que o pincel eu coloco lá em cima de novo e trago pra um canto. Dou aquela espalhadinha e trago pro outro canto, entendeu? No centro pra baixo, no lado pra baixo, no outro lado pra baixo. Prendeu? Depois que todas as suas unhas estiverem pretas, eu peguei ali a própria pontinha de um pincel mesmo. Você pode pegar uma caneta, alguma coisa assim, que tenha ponta meio arredondada. E fiz duas bolinhas. O mais legal dessa decoração é que as bolinhas não precisam estar perfeitas no mesmo tamanho, no mesmo lugar, na mesma posição. Tô vendo que eu tô colocando ela uma do ladinho da outra. Mas assim, sem muita frescura não. Depois disso eu peguei a pontinha de um palitinho e coloquei uma gotinha preta dentro. A gotinha também não precisa ficar certinha. Você pode colocar um pra um lado, outra pro outro, outra pro outro lado, uma pra cima, uma pra baixo. O importante é que seja dentro da bolinha branca. Assim você vai ter dedinhos malucos. Oh, que gracinha! Um dedinho é maluquinho. Dois dedinhos é mais maluquinho. Três dedinhos é malucão. A próxima é tão fofinha quanto. Ela precisa de um pouquinho mais de paciência. Mas ela também é bem fácil. Primeiro eu passei uma base pra receber o meu esmalte depois. E passei um tom rosadinho. Aquele rosa que tá bem na moda, que é tipo um nude, sabe? Eu vou deixar aqui embaixo a lista de materiais que eu usei. Essas unhas aí eu não pintei assim sem borrar, porque depois eu passei o palito e tirei todos os borrões. Já que ela é uma cor clara, não me dá tanto trabalho mesmo. Mas vocês já entenderam como é que funciona lá na preta, né? Passei várias demãos de esmalte até eu achar que ficou coberto o suficiente. E depois disso eu peguei tinta acrílica preta e... E o quê? E o quê? E um grampo de cabelo. E o grampo de cabelo vai servir como o boleador da minha decoração. Então eu fiz aonde eu quero que os olhinhos estejam abertos e os olhinhos abertos. Mais no dedo do meio que eu quero que ele fique tipo... Ih, sabe? Ih, ih. Dois olhinhos ali. E aquele outro dedo também. E no outro dedo também. Aí eu peguei um pincelzinho bem fino. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer esse pincelzinho. Se eu encontrar eu coloco ele ali no final pra vocês. Ele é bem antigo, mas vale a pena assistir. Que você faz com o seu próprio cabelo. E naquele olhinho que eu queria que ficasse... Ih, eu fiz tipo... Aquele símbolo que vai pra um lado ou pro outro, sabe? E aí fiz as boquinhas. Começa a boquinha até a metade. Depois você faz a outra metade. E não tem erro. Eu fui fazendo cada unha minha com uma expressão diferente. Agora o resto é tudo detalhe. Então eu coloquei uma gotinha branca em cada olhinho. Pra ficar aquela coisa meio kawaii, sabe? Tipo, coisinha fofinha. E eu coloquei também com o boleador de novo. Que é o nosso grampo. Uma gotinha rosa nas bochechinhas. Pra eles ficarem tímidos. E foram assim que ficaram minhas unhas fofinhas. Kawaii, nenenzinho. Olha que coisinha mais bonitinha. Vê se não é o nude mais fofinho que vocês já viram na vida de vocês. Oh! A próxima, de novo, eu passo aquela base. Barota, assim. Pra receber o esmalte. Em cima é muito importante pra você não manchar a sua unha. E não ter problema na hora de tirar o esmalte. E depois eu passei um esmalte bem rosadinho. Dessa vez eu deixei borrar bastante. Porque esse pincel eu não achei ele muito bom, assim, de passar esmalte sem borrar. Ele é meio gordinho. Então eu falei, é nóis. É assim mesmo. Vamos borrar e depois nós limpa. E eu precisei dar umas três camadas de esmalte pra ele ficar bem rosa. E depois disso eu peguei a ponta de um palito de churrasco. Molhei na tinta. Primeiro eu comecei com a branca. Eu molhei ela até a metade. Porque eu vou encostar o pincel de lateral, assim, ó. E fui fazendo três risquinhas em cada unha. Quando eu terminei de fazer o branco, eu peguei o vermelho. E também fiz a mesma coisa. Molhei o palitinho ali e deitei ele em cima da unha. Pra ele ficar compridinho, assim. E vocês podem ver que agora no vermelho eu tô com muito mais prática do que eu tava quando eu tava fazendo o branco. E isso é normal. Você vai pegando o jeito. Vai entendendo a força que você tem que colocar, quanto de tinta você tem que colocar. E vai ficando cada vez mais certinho. Porque fazer unha é isso mesmo. É você errando, errando, errando. E quando você vê, você já tá com toda a prática do mundo. Quando eu terminei de passar o azul, aí eu passei o amarelo. E fui fazendo ali, ó, nos espaços que tinha. Bem espalhadinho. E tá quase pronto. Depois disso eu só passei um brilho. E você tem uma unha de recheio de donuts. Ah, olha que gracinha. Ah, e não se esqueça. Se você fizer alguma das unhas que eu mostrei aqui, posta no Instagram e me marca. Se você quiser, você também pode colocar a hashtag Aprendi com a Kim. Eu sempre tô de olho. Mas tem que me marcar. Senão eu não consigo ver. Beleza? É tudo Kim Rosa Pucca. Assim. Pra essa última unha eu tinha passado um esmalte prata pra ver se dava certo. Mas não deu muito certo. Então desconsiderem essa parte, tá? Nem vai aparecer. Eu passei ali uma base. E enquanto ela tava bem molhada, eu joguei um pouquinho de glitter em cima. A base você tem que passar ela bem certinho, sem borrar dessa vez. Então usa a técnica que eu ensinei lá no começo. Porque onde tiver a base molhada, vai grudar o glitter. Fiz isso em todos os dedos. Passei uma base, enquanto ela tava molhada, já joguei o glitter. Glitter que eu tô usando é de escola mesmo. Gente, não tem segredo. Qualquer um que você tenha em casa e de qualquer cor que você tenha. Depois disso é só você dar uma batidinha, dar uma limpadinha em volta dos dedos. E você já tem um dedo bem brilhante, bem maravilhoso. Eu gosto muito de sair com a minha unha assim. Se você quiser, pode ficar assim também. Mas a próxima dica que eu vou dar em cima dessa unha com glitter É você pegar algumas canetas marca-texto, ou canetinhas mesmo. E começar a fazer desenhinhos, tipo degradê. Então eu peguei uma canetinha rosa e comecei a pintar o meu glitter de rosa lá na parte de cima. Faz com bastante cuidado pra você não estragar a canetinha E você não tirar o glitter de cima da unha. Tem que ser bem delicadamente. Depois na parte de baixo eu passei um pouquinho de azul. Bem de levinho, só pra dar aquela nuance, tipo arco-íris. Passei verde e também passei laranja. Quando ele ficou da cor que eu queria, eu passei um pouco de extra brilho por cima. Não se preocupe, extra brilho é bom. Porque ele não vai tirar o brilho do seu glitter. E quando você fizer, sei lá, lavar a louça, tomar um banho. O seu glitter não vai perder a cor. Então, fica a dica. Um beijo. Tchau. E aí Tchau. Tchau.